O terreno em formato retangular, medindo 100 metros de comprimento por 50 metros de largura, foi dividido em 8 lotes iguais. Qual a área em metros quadrados de cada lote? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo a área de cada lote. Então, o que eu vou fazer para calcular a área de cada lote? Eu vou achar a área total e no final vou dividir por 8, porque ele foi dividido em 8 lotes iguais. Então, é muito tranquilo. Então, vamos lá, colocando aí em prática. Vamos lá, se liga, hein? Vamos lá, achando a área do retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, é só multiplicar ali as dimensões. Então, vai ficar 100 vezes 50. Quanto é que dá 100 vezes 50? Pô, 100 vezes 50 vai dar 5.000. 5.000 o que, Marcão? Metros quadrados. 5.000 quadrados. Essa é a área total. Só que ele pegou essa área e dividiu em 8 lotes. Está aqui, ó. Então, qual é a área de cada lote? Essa é a pergunta do problema. Qual é a área de cada lote? Para saber a área, eu vou pegar 5.000. E vou dividir por quanto? Por 8. Quanto é que dá 5.000 dividido por 8? Vai dar 625. Acabou. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito, família? Seu gabarito é a letra B. De beleza, Marcão. Eu entendi essa questão. Cara, é muito fácil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.